Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max, nesse vídeo quero falar com vocês sobre os meus jogos de Nintendo Switch. Atualmente eu estou com 10 jogos de Nintendo Switch físico, entre eles FIFA 18, Crash, Mario Odyssey, Wonder Boy, Bomberman R, Mario Kart, Pokém, Blade Strangers, Oh Boy, Blast Blue, Cross Tag Battle. Esses três são novos, acabou de chegar para mim, então não abri ainda, vou fazer um vídeo separado, fazendo um unboxing desses três aqui, se ele tiver alguma coisa interessante dentro. Bom, sou o Barão 7, FIFA 18, eu já terminei, o jogo é muito bom, a imagem dele é da hora, gostei pra caramba do que eu recebi aqui, comprei esse jogo usado, estou fazendo essa tática de estar pegando jogos usados para conseguir ter mais jogos físicos no Nintendo Switch, O Crash, eu também terminei, o Crash 1 e 2, completo, fiz todas as fases, está bem bacana também, não perde quase nada para o Playstation 4 e para o Xbox One. Vale a pena também, esse jogo aqui, Pro Nintendo Switch, está da hora demais. Super Mario Odyssey, terminei esse jogo aqui também, gostei bastante, ele tem bastante fase, ele é bem diversificado, você consegue pegar várias roupas diferentes durante todo o gameplay desse jogo, Então, cara, é sério, é umas 40 horas garantidas de gameplay jogando esse game aqui. Depois eu pretendo trazer, mostrando para vocês, todas as fases que eu já desbloqueei, tanto do Mario quanto dos outros jogos que eu vou mostrar aqui para vocês, que eu já terminei também. O Berman R eu também já terminei, estou jogando ele campeonato no trabalho e com outros amigos, ele é bem divertido, é um jogo bem legal. Então, às vezes ele está sendo criticado por pessoas que só estão jogando o modo single player, single player dele realmente não é tão bacana, mas se você joga com ele com amigos, ele é legal sim. Mario Kart, o que dizer desse jogo, é um jogo incrível, é bastante coisa também, você vai ter umas 60 horas para fazer todas as coisas que tem aqui, todos os itens, todas as rodas, todos os paragliders, todas as fases, consegui ouro em todos os estilos de corrida, então é um jogo muito massa, o Mario Kart também é bem recomendado e eu também já terminei esse jogo. Eu também terminei o Pokken, esse jogo também é legal, eu não recomendo tanto esse daqui, ele é um jogo divertido, mas ele é muito limitado aos personagens, tem no máximo acho que 20 personagens para você jogar aqui. Então você basicamente faz o torneio, chega em várias cores, para você até chegar na cor cromada e então o jogo termina, você passa por 3 torneios mais a cromada. Então esse jogo é legal, mas eu não recomendo tanto se você não for muito fã de Pokémon. Wonder Boy, eu estou zerando esse jogo aqui, eu já estou bem longe, eu já consegui me transformar em 4 animais diferentes, eu já virei aqui o dinossauro, o rato, o outro bicho d'água, o leão, agora falta o pássaro e eu acredito que o último seja o menino aqui da capa. Esse jogo aqui também é bem legal, Wonder Boy, eu pretendo depois trazer também, mostrando para vocês um pouco de gameplay desse jogo incrível de Nintendo Switch. Também paguei barato nele, paguei 120, 130 reais nesse game aqui, Wonder Boy, usado. Agora esses 3, esses 3 são lacrados, não comprei usado, mas eles estavam com um valor bacana, porque eu peguei eles todos juntos. Então esses 3 jogos aqui saíram para mim por 550 reais, jogos lacrados. Lembrando que aqui tem 2 jogos de luta muito bons, que é o Blast Blue e esse Blade Strangers, que é um jogo muito bom e ele está até no competitivo da Evo aí de 2018. E esse outro jogo incrível aqui, que é o War Boy. Esse jogo aqui também é muito bom, cara. Eu estou doido para zerar esse jogo, mas não vou zerar ele ainda, porque eu estou esperando para terminar o Wonder Boy. Você tem que procurar bastante no Mercado Livre, é isso que eu estou fazendo. Eu entro quase todos os dias no Mercado Livre e dou uma pesquisada lá em tudo que tem lá, jogo usado e jogo novo e vejo o que vale a pena. Se chegar em uma média de 100 e pouco, 150, eu vejo se vale a pena aquele jogo para então estar adquirindo e aumentando a minha coleção de games no modo físico do Nintendo Switch. Aqui tem mais alguns jogos que eu tenho do Nintendo Switch, não sei quão bom vocês vão conseguir enxergar aí, mas tenho aqui, ó, Fortnite, The King of Fighters. Fortnite eu estou jogando. The King of Fighters eu já terminei. Esse outro aqui, ó, de Rock, eu peguei na promoção, na eShop. Sonic Mania, já terminei. Esse aqui é o Capcom 1 Beat'em Up, também já terminei. Muito bom esse jogo, legal. Esse daqui é o Nine Partners, também já terminei esse jogo. Palagins Metal Slug, já terminei. Esse aqui é o Flow Kids, também é muito legal esse Flow Kids. Já terminei esse jogo também, trouxe vídeos dele aqui também no canal. Esse aqui são alguns demos do Ryman Kirby que eu pretendo comprar, quero comprar no futuro. Esse aqui é o Sushi, também é bem legal. E esse outro jogo aqui também é bem divertido, é um jogo parecido queimada. Ele é o Ultra Space Battle Brawl. Esse jogo também é bem legal, ele é divertido. Eu estou esperando só abaixar o preço dele para eu poder comprar ele e terminar e fazer todos os personagens. Nesse game incrível. Resumindo é isso, esses são todos os meus jogos de Nintendo Switch. E eu comprar de Nintendo Switch que vier lacrado e tiver alguma coisa legal, eu mostro aqui porque de Xbox e Playstation 4, basicamente só ver os CDs dentro e nada mais. Então até o unboxing, se tiver alguma coisa bacana nesses três aqui, se não tiver não vai ter o unboxing. Se você gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, Inscreva-se para ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos, valeu e até a próxima!